Boa tarde, devo dizer que admiro profundamente a intérprete de Libras que consegue interpretar o discurso de alguém tão apaixonado como o Jailson. Parabéns! Boa tarde a todos, é um enorme prazer e uma enorme honra estar aqui hoje. Gostava de agradecer muito ao Itaú Cultural, a toda a equipa que trabalhou na organização deste seminário e muito especialmente a Marta Porto, que é uma pessoa que admiro profundamente. Vou fazer uma apresentação a partir do tal artigo que escrevi e que, como casos de estudo, irei apresentar sobretudo os casos de festivais, tinha a ver com o artigo, mas depois poderemos também falar de outras coisas. Esta é a primeira imagem. E a fotografia e a citação não nos eram juntas. dizem respeito a dois projetos diferentes, mas ambos os projetos têm a ver com aldeias. A fotografia vem de um projeto que se desenvolveu em umas aldeias no interior de Portugal e temos o Ivo Santos, conhecido também como Smile, que é um artista visual, e o Tio Vaz, que é o habitante mais velho, mais idoso da aldeia e que participou no projeto. A citação é de uma pessoa que vive numa aldeia na Dinamarca, num encontro em novembro, em Bruxelas, soube deste projeto e aquela aldeia dinamarquesa colocou um anúncio no jornal à procura de um artista que os pudesse ajudar a pensar os assuntos da aldeia que eles tinham necessidade de discutir. E aí, numa reunião com a artista, uma das pessoas disse precisamente isso. Não nos dês o que queremos, dá-nos o que não podemos imaginar. Essa questão da imaginação vai surgir em alguns pontos da minha apresentação. Esta é uma imagem que a mim me comove profundamente. Este é o primeiro teatro, o Teatro de Dionísio Eleutério, aos pés da Acrópole. Foi construído no final do século VI a.C. e naquela altura podia receber até 17 mil pessoas naquilo que era a maior celebração teatral de Atenas, do século V, as festas dionisíacas. Costumamos dizer que o teatro é um produto da democracia ateniense do século V e lembro-me ainda a forma profunda como me tocou e me impressionou quando a minha professora de drama antigo, que também é irmã da minha mãe, disse na universidade, na aula, só pode haver teatro porque houve democracia em Atenas. E o teatro foi um complemento da Assembleia. Na Assembleia reuniam-se os homens, que tinham a responsabilidade de tomar decisões para a cidade. Eram os políticos. No teatro estava toda a comunidade. Não estavam só os políticos, não estavam só os homens. E juntos, através das peças que estavam a ver no palco, comédias e tragédias, tinham a oportunidade de olhar para eles próprios e de considerar as suas dimensões políticas, sociais e culturais. E faziam de uma forma muito participativa. Reagiam em voz alta, interpelavam os atores, mostravam o seu acordo, o desacordo, o seu agrado, o desagrado em relação ao que acontecia no palco. Em novembro de 2016, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, foi também interpelado no teatro pelos atores do musical Hamilton. O espetáculo acabou, ele estava a dirigir-se para a saída, e os atores do elenco disseram-lhe Somos a América Diversa, que está alarmada e ansiosa que a sua nova administração não nos proteja. Esperamos que este espetáculo tenha inspirado a manter os nossos valores norte-americanos e a trabalhar representando todos. O presidente dos Estados Unidos reagiu rapidamente na sua plataforma favorita, preferida, dizendo que o teatro deve sempre ser um lugar seguro, especial. O elenco de Hamilton foi muito mal educado esta noite com um bom homem, Mike Pence. Peçam desculpa. Grande distância entre aquilo que o teatro representava no século V a.C. e aquilo que representa hoje, não só nos Estados Unidos. Portanto, considerando recentes acontecimentos políticos em vários países na Europa, também aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Turquia, na Venezuela, penso que isto tudo nos faz questionar a qualidade da nossa democracia, que para muitos de nós é apenas o direito ou uma obrigação de votar de quatro em quatro anos e depois fica com eles. Eu penso que deve ser vista a democracia como um estado de permanente envolvimento. E esse questionamento em relação à qualidade da democracia, para mim, estende-se ao papel da cultura na nossa sociedade, na formação de cidadãos informados, críticos, envolvidos e talvez também na criação de uma sociedade mais tolerante e capaz de voltar a mostrar empatia. A Débora Kallinen é a diretora do Ierba Buena Center for the Arts, em São Francisco, e no artigo em que refletia sobre o seu país, dizia que a matéria-prima da nossa democracia é a criatividade individual e a imaginação coletiva. No momento de uma imensa atomização, precisamos de mudar o rumo da cultura da nossa nação e olhar para trás, para os seus ideais básicos. E as nossas instituições culturais devem liderar o caminho. Portanto, questionamos, poderá haver democracia política sem democracia cultural? Em Portugal e em outros países, como já foi dito, continuamos a falar, o discurso formal, oficial, tem a ver com a democratização do acesso à cultura. No meu ver, e aliás já vários colegas o disseram, é um processo muito pouco democrático. É um processo controlado por guardiões, quem sabe, e também centra-se numa versão específica da cultura, aquela que se torna legítima porque recebe dinheiro público e é apresentada em determinados espaços. E, portanto, democratização, neste caso, significa criar canais de acesso, aquilo que é considerado, por alguém que percebe do assunto, cultura de mérito, cultura que faz bem. É um processo que não reconhece a existência de outras pessoas, daí, em Portugal, usa-se muito a expressão criação de novos públicos. Partimos do princípio que não existem, temos que os criar. E, portanto, não reconhece também outras formas de cultura e participação. É um processo que não se baseia no diálogo, na discussão, na partilha da responsabilidade. Foi em 2008 que o John Holden escreveu Cultural Democracy e alertava, neste seu ensaio, que seu objetivo é contribuir para a formação de cidadãos informados e envolvidos. Existem diferenças marcantes nas capacidades individuais para fazer escolhas informadas. E existem, ainda, partes do mundo cultural, das quais a grande maioria das pessoas se sente alienada. Nesse mesmo texto, argumentava que a democracia cultural poderia ter as características da democracia política, ou seja, idealmente, teria características do universalismo, pluralismo, igualdade, transparência e liberdade. E ainda defendia que só quando todos tiverem a mesma capacidade e oportunidade para participar na vida cultural, teremos uma oportunidade para atingir uma verdadeira democracia política. Quem trabalha nesta área sabe que nem todas as pessoas têm as mesmas capacidades. Aliás, o nosso grande desafio é precisamente isso, entendermos que estamos a colaborar, a criar relações com pessoas com capacidades diferentes. No entanto, parece-me essencial garantir que todas as pessoas tenham a oportunidade, as mesmas oportunidades de participação, numa construção que é comum, que é um bem comum. Uma década depois, como foi também referido pelo Felipe esta manhã, esta discussão no Reino Unido continua forte e inquieta, sempre muito associada à democracia política. No estudo do King's College, de 2017, afirmava-se que, no contexto da profunda e generalizada divisão política expressa através da campanha e do voto no referente da União Europeia, em 2016, o chamado Brexit, é cada vez mais claro que novas abordagens para muitos dos processos políticos do Reino Unido exigem uma atenção urgente e radical. Isso inclui a forma como funciona a política cultural e para quem é e para que é que se faz política cultural. Perguntas sobre como a cultura é feita e por quem e quais as atividades criativas que são reconhecidas e apoiadas são questões nas quais temos todos um interesse profundo e cada vez mais urgente, diz o estudo. Aqui, portanto, a cultura não é vista como um fim que se atinge quando a democracia é garantida, mas como uma ferramenta contributiva que possa alimentar e apoiar a democracia. E para isso é essencial que todos os cidadãos possam ter, e volto a citar, a oportunidade de ver e ouvir coisas, coisas novas, coisas antigas, coisas estranhas, coisas bonitas, coisas divertidas e coisas ferozes, coisas que mobilizam, confundem e tocam, coisas que trazem conforto e coisas que inspiram. Olhemos agora um bocadinho para Portugal. O pensamento em Portugal é a relação ao que é periférico e o que é central, é a relação à cultura que tem e o que não tem mérito. A relação à democratização da cultura, ou então cultura democrática, não difere muito daquilo que tinha sido identificado há já 10 anos no Reino Unido, e acredito que é assim em outros países. Do ponto de vista das políticas culturais, eu diria que Portugal não se pode orgulhar de planos estratégicos, baseados em estudos, com objetivos concretos, que acompanham os desenvolvimentos na sociedade, que vão sendo avaliados, ajustados, etc. Mas penso que Portugal pode orgulhar-se dos seus profissionais. Há algumas pessoas que trabalham no terreno, que têm uma visão e são conscientes daquilo que poderá ser o papel da cultura na sociedade e que desenvolvem projetos que olham para as pessoas, para o território, que não procuram impor uma cultura que faz bem, mas que procuram construir algo em conjunto. Muito recentemente, a Acesso Cultura, que é uma associação para a qual trabalho, criou um grupo de trabalho, convidou alguns dos colegas que trabalham nestes projetos, para a criação de um grupo informal, de trabalho que se chamou, foi batizado no mês passado, de periferias centrais. E é só por acaso que naquela segunda reunião só estavam mulheres, não é só mulheres. E vou falar-vos os sintamentos de alguns destes projetos que também estão envolvidos neste grupo de trabalho. Primeiro, a Arte em Rede, um projeto de cooperação cultural, foi criado em 2005, é constituído hoje por 15 municípios do centro de Portugal, é uma associação. Nos primeiros anos, o seu grande objetivo foi revitalizar uma rede de cineteatros que tinha sido recentemente remodelada, criar, primeiro formar as equipas técnicas para aqueles espaços, e depois garantir uma programação regular, porque as pessoas, uma vez que estes espaços tinham ficado fechados durante muitos anos, não tinham nem oferta, nem hábito de participação. Recentemente, há três anos talvez, foi dado o passo seguinte do ponto de vista da estratégia. Hoje em dia, a prioridade são os projetos plurianuais de intervenção no território e de trabalho com as comunidades. E de especial interesse, trago aqui dois, a Odisseia, que é um projeto de formação e capacitação artísticas, dirigido a jovens que habitam nos municípios associados da Arte em Rede, dos 16 aos 25, e os visionários, que levará algumas destas pessoas, alguns destes jovens que participaram na Odisseia, a fazer parte dos processos de decisão da programação da Arte em Rede. Disseram-me que a seguir a participação neste projeto, três dos jovens se inscreveram no Chapitou, que é uma escola muito conhecida de artes circenses, em Lisboa, e um outro está a pensar em inscrever-se na Academia Contemporânea do Espetáculo, no Porto, na componente artística, técnica. Esta é a nossa colega Marta Porto, Marta Porto, Marta Martins, que é a diretora executiva da Arte em Rede, e que é muito cautelosa e realista, numa entrevista que deu, disse que não se pode esperar que de um momento para o outro as pessoas passem a participar em processos de discussão e decisão sobre a sua cidade, se nunca ou raramente foram convidadas a fazê-lo no passado, ou se o fizeram, não lhes foi dada importância. É importante que exista uma continuidade nestes processos e que eles possam acontecer a diferentes níveis, a nível de freguesia, não sei se aqui a palavra será a mesma, a nível de cidade, a nível do país, e que tenham resultados visíveis e que reflitam os contributos de todos aqueles que neles participaram. Esta questão do tempo é referida por muitos dos colegas que trabalham no terreno, porque estão conscientes das especificidades do trabalho que estão a desenvolver. O Festival Walk & Talk Açores teve a sua sétima edição em julho de 2017. É um festival que promove a criação artística em diálogo permanente com o território, a cultura e a comunidade açoriana. Há hoje uma forte aposta nas residências artísticas e aí vemos os artistas a incentivar os artesãos a repensarem as suas práticas, vemos os artesãos a desafiar os artistas a expandir as suas capacidades, vemos pessoas, artistas, artesãos, outros membros da comunidade que se juntam, descobrem novos limites à sua imaginação, partilham casa, partilham histórias de vida. Estes processos, não há dúvida, que são lentos e pressupõem a criação de uma relação de respeito e de confiança. O Jesse James, que é um dos diretórios artísticos deste projeto, acredita que dez anos mais tarde vamos estar uns degraus acima nesse envolvimento e questionamento de todos, seja da comunidade, seja dos artistas, que são também comunidade. Outro festival, com materiais diversos, desde 2009, que leva a programação artística fora dos grandes centros, uma seleção de projetos da área da dança, do teatro, etc., da música, e esta é a nossa colega Elisabeth Paiva, que é a diretora artística do festival e que procura levar espetáculos que possam dizer algo às pessoas a quem se dirigem e procura também dar-lhes a autonomia crítica para olhar para estes objetos artísticos. Considera que é clara a evolução na desinibição e até na produção de discurso deste público face aos objetos mais estranhos. Isto que a Elisabeth acha. É igualmente interessante ouvir uma outra pessoa, Filipe Achega, que é uma empresária na zona de Minde, mais ou menos no centro de Portugal, e que acompanha o festival há bastante tempo. E numa conversa disse o seguinte. Nas plateias vi sentadas senhoras de 70, jovens, crianças. Ouvi as conversas após espetáculos, ingênuas a princípio, e imersas em espontaneidade. Algumas plateias depois, estas conversas já principiavam um pensamento crítico mais profundo. Assistia ao cada vez maior número de reuniões e discussões onde se discutia o território em termos culturais e onde se propunham soluções conjuntas, apontando sinergias. Assistia a cafés e chás entre pastores e artistas alguros da Alemanha, entre as sedeiras da indústria téstil e encenadoras. Este depoimento não constitui por si uma avaliação, mas é um sinal e é um sinal que muitas vezes as pessoas que participam nestes projetos nos dão. No interior de Portugal, na zona de Castelo Branco, foi desenvolvido o projeto A Festa no Campo, Aldeias Artísticas. Promoveu uma série de residências artísticas que depois deram lugar a trabalhos de arte pública. As decisões em relação ao que ia ser feito e o que estava a ser feito tinham lugar em assembleias populares, toda a aldeia participava e ficou numa afirmação que a senhora do meio fez que disse que era preciso arrancar as pessoas de si, levá-las a pensar e a fazer qualquer coisa. E depois, uma vez arrancadas, eu quero acreditar que algumas destas pessoas exigem este direito de participação, continuam a querer fazer parte, exigem participar. Como, por exemplo, este senhor que participa no Festival MESH, que acontece no Porto, organizado pela Associação PEL, e digo no Porto porque muitas vezes esta questão das periferias são menos periféricas do que podemos considerar. Esse senhor, então, afirmava que o Festival MESH é uma outra forma de fazermos cultura, de dizermos que estamos cá, estamos vivos, é uma cidade diferente que queremos. Falei apenas de alguns projetos que se desenvolvem nas chamadas periferias de Portugal, há muitos outros. Muitos destes projetos são apoiados financeiramente pelos municípios, o que é bom, por um lado, dá esta possibilidade, por outro lado, tem problemas como o que é que acontece quando o executivo muda, o que é que acontece quando determinado executivo escolhe pessoas para gerir este espaço ou para programar que não têm experiência nesta área, são questões que surgem com alguma frequência. Penso que no atual contexto político torna-se particularmente preocupante o facto de em muitos países uma grande parte da população sentir-se excluída, sentir que não é digna de ter acesso, de poder participar em determinada cultura, de usufruir de determinada cultura. Ao mesmo tempo que não lhes é reconhecido o contributo que elas próprias poderiam dar na cocriação daquilo que os nossos colegas ingleses chamam outras versões da cultura. Nas conferências que assisti nos últimos meses penso que há um despertar dos profissionais do setor que aos poucos ficam mais conscientes que viveram durante muito tempo numa bolha, completamente alheios a que se passava à sua volta e, portanto, muito surpreendidos com alguns desenvolvimentos políticos. Num momento em que o conhecimento científico é subvalorizado, em que os factos alternativos tornam-se retórica oficial, em que o outro é mais uma vez a fonte de todos os males, eu penso que é um momento urgente de voltarmos a considerar aquilo que é o papel da cultura na sociedade. Os projetos aqui referidos não são uma resposta a uma política oficial estatal em Portugal. O Estado em Portugal continua a falar da democratização do acesso à cultura e, no seu plano, no seu programa, esta democratização vai ser atingida, conseguida, com entradas gratuitas e com acesso a conteúdos digitais. E, portanto, continuam a querer ignorar aquelas questões que são fundamentais naquilo que diz respeito à participação cultural. Os responsáveis pelos projetos que referi e outros respondem à sua própria consciência, à sua própria visão em relação ao papel da cultura na sociedade. Falam das necessidades do território, da necessidade de conhecer as pessoas, conhecer quais são as suas preocupações, os seus interesses. São pessoas que estão presentes, são pessoas que têm uma permanência no terreno, dão tempo para que a relação cresça. Sobretudo, não é algo que procuram impor, não é a tal cultura que faz bem. Procuram é criar, envolver-se com as pessoas e criar algo em conjunto. Esta é uma aprendizagem conjunta e, na minha forma romântica, talvez, de ver o mundo, acontece um bocadinho aquilo que acontecia na Grécia Antiga. As pessoas são convidadas para participar, as pessoas olham para elas próprias, partilham os seus conhecimentos, descobrem novas possibilidades e caminhos de vida, desinibem-se, sentem-se capazes, ultrapassam o medo, acreditam nas suas capacidades e conseguem imaginar o futuro. Terão estes projetos o impacto desejado? Há uma clara mudança de política neste momento no Reino Unido, onde os apoios às artes procuram, depois de décadas de apoio sustentado aquilo que é a cultura mainstream em espaços mainstream, de olhar agora para aquilo que se faz fora destes espaços juntamente com as pessoas. Devo ainda dizer que alguns destes projetos, apesar de terem muitos anos de vida também em Portugal, na altura que começou o seu desenvolvimento, não estava ligado às questões que são prementes hoje, do déficit democrático, da falta de empatia ou da polarização da sociedade. Vai resultar? Não sabemos. Eu acho que neste momento é mais uma questão de fé naquilo que quem trabalha no setor considera que pode ser o papel da cultura. Mas a cultura não faz milagres sozinha e, portanto, há a necessidade também de olhar para as questões sociais, financeiras, econômicas, que têm um impacto e um impacto marcante. Será por isso, na minha opinião, necessário acompanhar estes projetos, encontrar formas de os monitorizar, de os avaliar, mais uma vez, com o envolvimento de todas as pessoas que participam deles. Devemos procurar construir uma cultura democrática, porque somos todos necessários, precisos, para imaginar o futuro e o melhor futuro possível. Agradeço muito a vossa atenção e vou deixar-vos com o convite que foi o convite ao Festival MESH do ano passado, onde também tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho da Companhia Marginal do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.